Roblox esses dias aí tá com um problema de instabilidade, o que é normal por causa da alta demanda de jogadores, também porque estamos chegando em fim de ano e tá lançando várias atualizações, então é normal ficar assim, você não precisa se preocupar nada, porque é normal, e provavelmente vai estar lento pra você, mas vai estar tudo funcionando nos conformes. Se tem algum erro pra você, tipo, hein, vou carregar a experiência, tenta dar F5, tenta fechar o navegador, abrir em outro navegador, ou voltar mais tarde aí, porque já vai estar tudo nos strings, nos conformes, como deveria estar, ok? Não precisa se preocupar, porque, cara, vai estar tudo de boas, não vai ter problema algum, então não precisa se preocupar porque o Roblox não tá sendo hackeado, o Roblox não vai cair de novo, não vai ficar, sei lá, com outras dias fora do ar, então é só problema de instabilidade por causa das altas atualizações e altas demandas, pra você pode estar até tranquilo, vamos lá, mas é isso, valeu, falou e fui, até mais e tchau! Tchau, tchau!